E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JV e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre a nova cópia de GTA V para Android, a cópia do New Games Corporation, mais conhecido como a melhor cópia de todos os tempos. E galera, hoje eu quero esclarecer aqui algumas coisas que devem ser ditas e que eu não ouvi falar em nenhum outro canal aqui no YouTube. E galera, todo mundo sabe que todas as cópias que ficaram famosas aqui no Android de GTA V tiveram problemas com a Rockstar. E com essa cópia com certeza não vai ser diferente, quando ela lançar com certeza irá ter problemas com a Rockstar. Porém, vocês já devem ter percebido pessoal que a New Games Corporation está fazendo diferente dos demais desenvolvedores, como o Ryder e o Mohamed Elizeide. Como vocês puderam perceber, a New Games Corporation não postou nenhuma beta do game. E fazer isso possui alguns pontos positivos, porém possui outros negativos. O ponto positivo pessoal, é que a Rockstar não pode fazer absolutamente nada com o game, porque o game ainda não foi lançado e apenas está em desenvolvimento. Porém, o ponto negativo pessoal, é que a Rockstar com certeza já está de olho no projeto. E quando o jogo lançar, logo a Rockstar irá banir o jogo. Fazendo assim que o game fique pouco tempo no ar em qualquer servidor, ok? Porém, outro ponto positivo pessoal, é que quando o jogo for lançado, terá várias coisas, ok? Fazendo assim que o game não enjoe tão rápido como as demais cópias. Então pessoal, a dica que eu dou para vocês, é para ficarem atentos, para quando o jogo lançar, vocês logo baixarem, ok? Porque provavelmente o jogo não irá ficar em nenhum servidor. Muito menos na Play Store, como o desenvolvedor falou que iria colocar. Então pessoal, fiquem atentos, porque o jogo provavelmente vai ficar no ar, por mais ou menos uma semana, ok? Então galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. É isso aí, valeu e fui! Enfim, sabe o que acontece? Eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio disso aqui.